E aí Tem dois minutos e ano Ah, ele taca de hack nele Ele te viu pela parede Esse aí foi mentira cara, esse aí não tem como ir lá Eu vi, eu vi Eu vi Olha lá, olha lá, atira por mim Pela parede mano Pela parede, ele tá de hack Ele tá de hack, tô aí por perto Tá de wallhack Eu vi, essa eu vi Esse é o pedido de suporte médio Esse eu vi também Pela parede, ele tem como ir Olha lá, olha lá Ele tá de wallhack Tá atirando pelo aparelho Como é que a gente faz pra denunciar eles Eu não vi o nome de nenhum deles Esse eu vi Eu vi, eu denunciei, mas eu não Não lembro agora O que foi que aconteceu aí Eu não vi não, tinha saído Eu tava Eu nem botei a cara, o cara tava atirando antes já Tipo, pré-fire